A CIDADE NO BRASIL É você que pensa que tudo acabou Está jogado na tarjeta, pois perdeu o amor Eu também estive no fundo do poço Mas a mão de Deus me resgatou E assim como fez comigo, fará com você Meu irmão, Deus quer mudar a sua vida Abra as portas do seu coração e o deixe entrar Muitas bênçãos em sua vida terá Deus é fiel, suas promessas não falham Tudo o que Ele prometeu se cumprirá Só depende de você abrir as portas Para Ele entrar De você o novo homem Deus fará Erra a cabeça, ouça a voz de Deus chamando você Sai da sua jeta, venha Deus quer te libertar A hora é essa, meu irmão Abra seu coração Deixe a mão de Deus guiar os seus passos Uma salvação Aleluia Deus é fiel, suas promessas não falham Tudo o que Ele prometeu se cumprirá Tudo o que Ele prometeu se cumprirá Eita a cabeça, ouça a voz de Deus chamando você Sai da sua jeta, venha Deus quer te libertar A hora é essa, meu irmão Abra seu coração Deixe a mão de Deus guiar os seus passos Uma salvação Uma salvação Eita a cabeça, ouça a voz de Deus chamando você Sai da sua jeta, venha Deus quer te libertar A hora é essa, meu irmão Abra seu coração Deixe a mão de Deus guiar os seus passos Uma salvação Uma salvação Legenda Adriana Zanotto